LB Divulgações, o moral de Itajibá, Bahia Este em mim, com teu espírito derrama em mim A tua unção eu vou Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção Este em mim, com teu espírito derrama em mim A tua unção eu vou Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção Sei que se eu te obedecer E se tua voz eu ouvir E seus mandamentos guardar Sei, bendito por onde eu passar As suas bênçãos eu vou receber O seu favor vai me alcançar Pois eu confio nas promessas Que tu tens pra mim Eu faço um compromisso De ser fiel a ti Até o fim Este em mim, com teu espírito derrama em mim A tua unção eu vou Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção Este em mim, com teu espírito derrama em mim A tua unção eu vou Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção Eu sei que se eu te obedecer E se tua voz eu ouvir E seus mandamentos guardar Eu sei Bendito por onde eu passar As suas bênçãos eu vou receber O seu favor vai me alcançar Pois eu confio nas promessas Que tu tens pra mim Eu faço um compromisso De ser fiel a ti Até o fim Este em mim, com teu espírito derrama em mim A tua unção eu vou Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção Este em mim, com teu espírito derrama em mim A tua unção eu vou Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção Este em mim, com teu espírito derrama em mim A tua unção eu vou Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção Este em mim, com teu espírito derrama em mim A tua unção eu vou Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção Este em mim, com teu espírito derrama em mim E a tua unção eu vou Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção Este em mim, com teu espírito derrama em mim A tua unção eu vou Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção Manda, meu pai, na tua direção Manda, meu pai, na tua direção Manda, meu pai, na tua direção ciso da tuaớno Preciso da tua alegria Preciso de você Oh, meu Deus Minha vida não tem mais sentido Eu não quero mais viver na solidão Eu preciso da tua presença Confortando o meu coração Preciso do teu amor Preciso da tua alegria Preciso de você Minha vida não tem mais sentido Eu não quero mais viver na solidão Eu preciso da tua presença Confortando o meu coração Eu não quero mais ficar sozinho Eu preciso de um sentido Eu preciso de você Oh meu Deus Preciso do teu amor Preciso do teu amor Preciso do teu amor Preciso da tua alegria Preciso de você Oh meu Deus Minha vida não tem mais sentido Eu não quero mais viver na solidão Eu preciso da tua presença Confortando o meu coração Eu não quero mais ficar sozinho Eu preciso de um sentido Eu preciso de você Eu não quero mais ficar sozinho Eu preciso de um sentido Eu preciso de você Oh meu Deus Eu preciso do teu amor Oh meu Deus Eu preciso do teu amor Oh meu Deus Oh meu Deus Charles Baird e Boó Santo Minha vida não tem mais sentido Eu não quero mais viver na solidão Eu preciso da tua presença Confortando o meu coração Eu não quero mais ficar sozinho Eu preciso de um sentido Eu preciso de você Oh meu Deus Eu preciso do teu amor Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu o seu único filho Pra morrer por nós em vão ou glória Derramou seu sangue e carreguei por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço E você vai mostrar pra todos os inimigos E eles sempre esteve contigo E eles vão mostrar pro mais E eles vão dar o que filmando e aquela voz E eles vão achar que foi o que aconteceu E eles vão achar que foi o que aconteceu E você vai cantar no outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considerem muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considerem muito mais que vencedor Charles Bell e Vó Vó Santo Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu o seu único filho Pra morrer por nós em vão ou clara Derramou seu sangue e cabezinho Por você e também por mim Você não vai ser o para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do povo Te encher de fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles irão olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído e derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai 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 O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considerem muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considerem muito mais que vencedor Você é um vencedor Mais que vencedor Você é um vencedor Um vencedor Um vencedor Você é um vencedor Deus dá-lhe de volta tudo pra você Deus dá-lhe de volta tudo pra você Você se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus que te deu Era tão feliz e glorificava a Deus Destemido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas o nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Charles Ben e Fomó Santo Se o que acabou, dói em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se errer Acha que é o fim, não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas o nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas o nome de Jesus não vai conseguir 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 Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Mas não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Quem vê o crente sorrindo De repente pode até pensar Que o crente 24 horas vive sem motivos pra chorar Mas há uma diferença Quando o crente enfrenta os problemas seus É que o crente não chora por todo ouvir Ele chora pra Deus Seu prato no céu é ouvido Seu prato no céu é ouvido Seu prato no céu é ouvido E Deus se põe a responder E mesmo que seja um gemido Deus sabe qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo faz de um coração consolo sentir Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir Quem chora pra Deus tem resposta Porque Deus não suporta Ver a lágrima de um crente não agir E o crente não agir O céu se compõe na hora E vem a vitória E não há no mundo quem possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma frase E só Deus tem o poder de interpretar E o crente chora pra Deus tem o poder de interpretar E o crente chora pra Ele porque sabe Que Ele é o único que pode consolar Seu prato no céu é ouvido Seu prato no céu é ouvido E Deus se põe a responder E mesmo que seja um gemido Deus sabe qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo faz do coração consolo sentir Por isso é que o crente só chora Pra Deus ouvir Quem chora pra Deus tem resposta E Deus não suporta Ver a lágrima de um crente não agir O céu se compõe na hora E vem a vitória E não há no mundo quem possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma frase E só Deus tem o poder de interpretar Quem chora pra Deus tem o poder de interpretar Quem chora pra Ele porque sabe Que Ele é o único que pode consolar Quem chora pra Deus tem resposta E Deus não suporta Quem chora pra Deus tem o poder de interpretar Quem chora pra Deus tem o poder de interpretar O céu se compõe na hora E vem a vitória E não há no mundo quem possa impedir Quem chora pra Deus tem o poder de interpretar Quem chora pra Deus tem o poder de interpretar Quem chora pra Deus tem o poder deifallar Não há igual, o seu amor é infinito Amar alguém sem querer nada em troca é mesmo um gesto inaudito Unipresente está em todos os lugares, nunca deixe um servo seu caído Dá perdão, mesmo se o seu agressor passar de lado e não vê de luz Ele é o dono do amor, tem misericórdia pra quem for Faz o caído se levantar, conhece o coração de quem a frente está Ele ouve e chora com você, tem um lugar de glória pra te oferecer Pois lá não há nem choro, nem angústia e dor, onde habita o trono do amor Deus sofreu, Ele já levou na cruz Teu pecado, Ele perdoou também O sol escureceu, a terra tremeu Quando Ele expirou, dando um prado Pai, está consumado Não tem como explicar esse amor, Ele pode barreiras transpor Faz correntes cair pelo chão, libertando mais de um pecado Faz um homem valente cair, faz um servo humilde se levantar Tem as marcas que provam em suas mãos Que é o dono do amor que está nesse lugar Deus sofreu, Ele já levou na cruz Teu pecado, Ele perdoou também O sol escureceu, a terra tremeu Quando Ele expirou, dando um prado Pai, está consumado Não tem como explicar esse amor, Ele pode barreiras transpor Faz correntes cair pelo chão, libertando mais de um pecado Faz um homem valente cair, faz um servo humilde se levantar Tem as marcas que provam em suas mãos Que é o dono do amor que está nesse lugar Que é o dono do amor que está nesse lugar Que é o dono do amor que está nesse lugar Pra Deus não há impossíveis Pra Deus não há impossíveis Pra morte Ele tira a vida De um deserto Ele faz brotar De um rio de águas são profundas Pra Deus não há impossíveis Das cinzas Ele erga a sua terra Proca esse coração Ouro novo e tudo volta ao lugar Quanto tempo faz que você chorou Quanto tempo faz que o hino te tocou Pra onde se foi Coração sensível ao Espírito de Deus O que aconteceu O que aconteceu Faça renascer Onde há de melhor O céu não se fechou A fonte ainda está lá O molho de secou Se entregue outra vez Pra cantar, pra chorar Pra mover o coração de Deus Pra Deus não há impossíveis Pra morte Ele tira a vida De um deserto Ele faz brotar De um rio de águas são profundas Pra Deus não há impossíveis Das cinzas Ele erga a sua terra Proca esse coração Todo novo e tudo volta ao lugar Já me espera que o hino te tocou Quanto tempo faz que você chorou Quanto tempo faz que o hino te tocou Pra onde se foi Pra onde se foi Coração sensível ao Espírito de Deus O que aconteceu Faça renascer Um jardim melhor O céu não se fechou A fonte ainda está lá O molho de secou Se entregue outra vez Pra cantar, pra chorar Pra mover o coração de Deus Pra Deus não há impossíveis Na morte Ele te enviar Na morte Ele te enviar De um deserto Ele faz brotar Um rio de águas são profundas Pra Deus não há impossíveis Nas cinzas Ele erga a sua terra Proca esse coração Todo novo e tudo volta ao lugar Pra Deus não há impossíveis Na morte Ele te enviar Na morte Ele te enviar O que o deserto Ele faz brotar Um rio de águas são profundas Pra Deus não há impossíveis Nas cinzas Ele erga a sua terra Proca esse coração Todo novo e tudo volta ao lugar Mas as pessoas Música Faltam palavras para expressar o meu amor por Ti, Senhor Sobram experiências que expressam o Seu amor por mim, Senhor Levastes o meu fardo, me perdoando O Seu amor me alcançou, sigo Te buscando Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso Incomparável, maravilhoso Tu és Só Tu és pra mim Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso Incomparável, maravilhoso Tu és Só Tu és pra mim Charles Ben e Forró Santo Pra onde eu irei Só Tu tens Palavras de vida eterna O som das meu coração E os Seus olhos estão sobre toda a terra Levastes o meu fardo, me perdoando Seu amor me alcançou, sigo Te buscando Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso Incomparável, incomparável Incomparável, maravilhoso Tu és Só Tu és pra mim Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso Incomparável, incomparável Incomparável, maravilhoso Tu és Incomparável, maravilhoso Tu és Só Tu és pra mim Majestoso, poderoso, poderoso Deus eterno, Pai bondoso Incomparável, maravilhoso Tu és Maravilhoso Tu és Só Tu és pra mim Quanto você tem um chamado nessa noite Dá um glória a Deus! Eu não vou parar A estrada é muito louca Vou continuar Mesmo em meio a lutas Mas eu não estou só Me sinto aqui A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Me sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Meus problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou Me enviou Eu tenho um chamado Eu jamais vou ficar lá Eu tenho um chamado O evangelho anuncia Eu conheço a vida, amor No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Eu tenho um amor Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Eu jamais vou me calar Eu tenho um chamado O evangelho O evangelho anuncia Eu vou ensorri Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado O evangelho anuncia Eu não Eu fui escolhido Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu tenho um chamado Chaves, Pé e Fomó Santo Eu tenho um chamado Eu jamais vou ficar lá Eu tenho um chamado O Evangelho anuncia Eu fui escolhido Do ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu tenho um chamado Se o sol se for Se a tempestade me alcançar Tu és meu amigo Se o mar me submetir a tua mão Traz minha tronda pra respirar Me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu todo, minha paixão Minha canção E o meu louvor Se o sol se for e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és o meu abrigo Se o mar me submetir a tua mão Traz minha tronda pra respirar Me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação Tu és o meu todo, minha paixão Minha canção Minha canção E o meu louvor Chaves Bell E o meu awesome Se o sol se for e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és o meu abrigo Se o mar me submetir a tua mão Traz minha tronda pra respirar Me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu todo, minha paixão Minha canção Minha canção Minha canção E meu louvor E meu louvor Se o mar Se o mar me submetir a tua mão Traz minha tronda pra respirar Me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação Tu és o Deus da minha salvação És o meu todo, minha paixão Minha canção E meu louvor E meu louvor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E meu louvor E meu louvor Terra sem sonhos Terra sem sonhos Lugar de pavor E meu louvor 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 De você De você Que disse onde tu estás E meu irmão Você não é mais um que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como o rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Um adeus a Luteba você vai dar Todos vão saber quem é você O rei manda eu te chamar O rei manda eu te chamar O rei manda eu te chamar Nessa próxima música eu queria convidar uma amiga minha, irmã, Driele Eu salto a todos com a paz do Senhor, amém? Tão certo como a luz do amanhecer Teu sonho é possível sim A luz de cinza se dissipará E nada mais será em vão É a sua vez A mão de Deus vai escrever Mais um de seus milagres Se você crer Que hoje é o tempo de viver Acredite, o céu diz que sim Um calendário que só ele vê Um calendário que só ele vê Ele já marcou A sua ascensão De asas e a fé te levará A lugares que você jamais A lugares que você jamais Jamais sonhou A mão de Deus Vai escrever Mais um de seus milagres Se você crer Se você crer Se você crer Se você crer Que hoje é o tempo de vencer Acredite, o céu diz que sim Charles Baird Charles Baird A mão de Deus A mão de Deus Se você crer Se você crer Se você crer Que hoje é o tempo de vencer Mas um de seus milagres Se você quer, e hoje é o tempo de vencer Acredite, o céu diz que sim Olha seca na estrada Que o vento leva pra onde quer Mundo frio, sem calor Vida sem real valor Assim se passa a vida sem Deus Procurando novos caminhões Que os façam se sentirem melhor Não conseguem ver além dos seus mundos céticos Pérdidas no cenário irreal É melhor viver a vida sem entregar ao amor Sempre existe uma saída, alívio toda a dor Somos só pra quem precisa Caminhos em pau Ele é É só se entregar ao amor A vida vai passando em longos dias Será que vale a pena sonhar É preciso olhar o fim Não há como resistir A esse tão intenso amor É melhor viver a vida É melhor viver a vida Sempre existe uma saída, alívio toda a dor É só se entregar ao amor É só se entregar ao amor É melhor viver a vida É só se entregar ao amor 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 Hoje eu sei Hoje eu sei que já posso dizer Jesus está me ajudando Já não quero mais sofrer Quero voltar Mais do que tudo Te adorar Poder sentir Todo esse amor Que me faz sorrir Quero correr E em seus braços Me proteger Me proteger Sair dessa monotonia E começar uma nova vida Com o Senhor Charles Bell E Popó Santo O tempo se passou E eu aprendi A consertar A consertar os meus erros E reconstruir Pensei Que sozinho Eu não sei viver Preciso de você Quero voltar Mais do que tudo Te adorar Poder sentir Todo esse amor Que me faz sorrir Quero correr E em seus braços Me proteger Sair dessa monotonia Começar uma nova vida Com o Senhor Começar uma nova vida Começar uma nova vida Começar uma nova vida Já na hora da luz do dia arraia Lá estava a cena que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua bênção mudou Jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Já na hora da luz do dia arraia Lá estava a cena que me impressionou O anjo preso a Jacó Que por sua bênção mudou Jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção na mão De tanto ele insistiu O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre nós A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Pai, tá difícil manter o caminho Ter um andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Pai, emoções descalçam os meus pés Ter um andado em meio a cordéis Me laçam em minhas fraquezas Pai, eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir Sangue curar-me Adora meu Senhor Vem restaurar-me Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir Sangue curar-me Adora meu Senhor Vem restaurar-me Charles Bairro e Borró Santo Pai, tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Pai, emoções descalçam os meus pés Tenho andado em meio a cordéis Me laçam em minhas fraquezas Pai, eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue Vem me curar-me Agora meu Senhor Vem restaurar-me Me livra do mal Vem me levantar 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 Agora meu Senhor Vem me levantar Agora meu Senhor Vem me levantar Se o brilho dos olhos se for Se o sol do horizonte apagou Se todos os amigos partiram Somente a tristeza ficou Se tudo que faz não dá certo Se está difícil prosperar A vida parece um deserto Imenso para atravessar Chame um homem que um dia Fez brilhar os olhos de Bartimeu Que encheu a casa de alegria De um homem chamado Zaqueu Que chamou os discípulos de amigos Que ajudou Abraão prosperar Que enviou o anjo no deserto Para socorrer Ismael e Agar Este homem é Jesus de Nazaré E sob tua fé É que ele pode trabalhar E não chame ele Mesmo que esteja morto faz ressuscitar Se é pouco alimento faz multiplicar Se o barco está no mar perto de afundar É só ele chamar Então chama Coração em tristecido voltar a sorrir Toda dor e toda angústia vai ter que sair Na verdade para tudo normal prosseguir É só ele chamar E glorificar E glorificar Para ele trabalhar Chame um homem que um dia Fez brilhar os olhos de Bartimeu Que encheu a casa de alegria De um homem chamado Zaqueu Que chamou os discípulos de amigos Que ajudou Abraão prosperar Que enviou o anjo no deserto Nossocorre Ismael e Agar Este homem é Jesus de Nazaré E sob tua fé É que ele pode trabalhar E não chame por ele Mesmo que esteja morto faz ressuscitar Se é pouco alimento faz multiplicar Se o barco está no mar perto de afundar É só ele chamar Coração em tristecido voltar a sorrir Toda dor e toda angústia vai ter que sair Na verdade para tudo normal prosseguir É só ele chamar E glorificar E glorificar Mesmo que esteja morto faz ressuscitar Se é pouco alimento faz multiplicar Se o barco está no mar perto de afundar É só ele chamar E glorificar Coração em tristecido voltar a sorrir Toda dor e toda angústia vai ter que sair Na verdade para tudo normal prosseguir É só ele chamar E glorificar E glorificar Para ele trabalhar E glorificar Para ele trabalhar Para ele trabalhar Para ele trabalhar Estou muito feliz em cantar com vocês nessa noite Obrigado no Jovem E glorificar E glorificar E glorificar E glorificar A verdade Mandar Andar na tua direção Deixe-me com teu Espírito Derrama em mim A tua moção Eu vou fazer Tua vontade Andar na tua direção E glorificar 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 E seu favor E glorificar E glorificar Pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim Eu faço compromisso de ser fiel a ti Até o fim Enche-me quando teu espírito derrame a tua missão Eu vou fazendo a vontade pra dar na tua direção Enche-me quando teu espírito derrame a tua missão Eu vou fazendo a vontade pra dar na tua direção Eu sei que se eu te obedecer e se tua voz eu ouvir E seus mandamentos guardar Eu sei Dito por onde eu passar As tuas vezes eu vou receber O seu favor vai me alcançar Eu sei Pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim Eu faço compromisso de ser fiel a ti Até o fim Enche-me quando teu espírito derrame a tua missão Eu vou fazendo a vontade pra dar na tua direção Enche-me quando teu espírito derrame a tua missão Eu vou fazendo a vontade pra dar na tua missão Enche-me quando teu espírito derrame a tua missão Enche-me quando teu espírito derrame a tua missão Eu vou fazer tua missão Enche-me quando teu espírito derrame a tua missão Enche-me quando teu espírito derrame a tua missão Eu vou fazer tua vontade entrar na tua direção Andar na tua direção Obrigado a todos por estar na ação, hein? Sem vocês, ó Valeu! Quantos estão felizes com a vida de Charles? Dá uma glória a Deus aí! Dá uma glória a Deus! 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 Tchau, tchau.